Bem, o associativismo aqui em Santa Catarina fortaleceu muito as associações empresariais e diversos núcleos do setor. E esse avanço ocorreu também com a participação direta, sabe de quem? Da mulher empresária. Através do Conselho Estadual da Mulher Empresária, elas também estão fomentando negócios, fazendo desenvolvimento pessoal e profissional e contribuindo para o fortalecimento da economia em Santa Catarina. E hoje nós recebemos aqui no SBT Meio Dia a presidente do Conselho Maria Aparecida Passos. Boa tarde, presidente. Obrigado pela presença. Boa tarde. O Conselho atua em quantos núcleos e em quais regiões do Estado? Nós atuamos em 47 núcleos, distribuído em 12 regionais do Estado de Santa Catarina. E nesses 47 núcleos, nós temos mais de 700 empresárias fazendo parte dos núcleos empresariais. Então, totalmente integradas no cenário da produção, da prestação de serviços, qual é o posicionamento da mulher empresária em Santa Catarina no cenário atual? Que objetivos vocês buscam? Como é que vocês estão vendo a nossa economia também atualmente? Bom, os nossos objetivos, eles resumem a educação empreendedora dessas mulheres empresárias, a capacitação dessas mesmas para que elas estejam melhor preparadas para o cenário, que se desenvolve na nossa região, nas nossas cidades, nosso Estado. E também a nossa representatividade. Nós nos posicionamos sempre através das nossas associações comerciais, fazendo parte da diretoria das associações, dos núcleos, sempre atuante junto à sociedade. Bem, e que projetos o Conselho está desenvolvendo nesse momento para implantar agora em 2015? Porque 2015 é um ano difícil e complicado para a nossa economia. Como é que a mulher empresária pretende atuar? Sempre na nossa capacitação. Nós estamos focadas na nossa capacitação. Então, quando nós estamos capacitadas, preparadas para esse cenário, nós conseguimos desenvolver e atingir melhor os objetivos. E que tipo de projetos a gente tem para esse ano? Nós estamos organizando agora nos dias 17, 18 e 19 de abril, um curso de coaching com a Vanessa Tobias, que vai ser aqui em Florianópolis. No dia 26, desculpa, no dia 20 de maio, nós teremos um curso de capacitação para coordenadoras e vice-coordenadoras dos núcleos de mulheres empresárias. E temos também programado quatro AGOs distribuídas nessas regionais de Santa Catarina, onde a mulher tem a oportunidade de mostrar o que ela está fazendo nas suas cidades, nos seus núcleos, nos seus respectivos, suas respectivas empresas. Muito bem. A presidente do Conselho Estadual da Mulher, Maria Aparecida Passos. Parabéns, sucesso e estamos torcendo pelas atividades da mulher empresária catarinense. Obrigado pela entrevista, presidente. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.